Fé, 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 tropinha, pega a visão Pô, tô tentando mexer na rede social aqui O bagulho só dá bagulho de BBB, mano Não vejo esse bagulho não, tá ligado? Não gosto desse bagulho não, tropa Mas não sou contra quem vê não, valeu? Quem perde tempo vendo Cada um com seu cada um Mas pega a visão, mano Tentando dar uma mexida aqui na rede social O bagulho só aparece Vídeo dessa mulher aí malucona Tentei parar aqui pra escutar Vem vários vídeos dela aqui Ela tá falando na porra do Big Brother Brasil Que só come depois que ela comer, né? É, falou pro Menorzinho Nem olhar pra cara dela, né? Vai tomar no olho do teu cu, vai, caralho Vai pra puta que pariu, garota, vai Bate de frente com o Pozo aí dentro Nessa porra aí pra ver merda Que tu não ia ficar quietinho no sapatinho Tu não ia fazer comida pra nós comer E tu não ia nem comer Se tu ficasse nessa marra aí Tá pensando que tu ia cair, porra? Batendo de frente com o Menor aí quietinho Caralho, aí, eu não quero Eu não gosto de participar dessa porra, não Eu não vou conseguir ficar sendo baseado, não Mas aí, bota eu dentro do Big Brother Uma, duas horinhas Tu ia ver o que eu ia fazer com essa garota Tu ia ver o que eu ia fazer com essa garota Que ela não ia pedir pra sair dessa porra Tá pensando o que, caralho? Tu é rainha? Tu é rainha da onde? Vai te tomar no olho do teu cu? Quem é tu pra falar que o vagabundo vai comer depois de tu? Ah, vai pro caralho, vai!